Eu vi que você tem três filhas. Uma mora na Austrália e duas estão aqui, certo? Uma em Floripa e uma em São Paulo. Isso. E essa filha da Austrália, a Leila, fez um close friends esses dias, há pouco tempo. Ela não fez o close, ela fez o OnlyFans. OnlyFans. E como é que você acha disso? O que você acha disso? Na verdade, eu só vou falar porque é aqui, tá? Porque se fosse na TV, eu já tinha cortado você há muito tempo, porque ela não quer que a família saiba. Só eu. Mas ele já tá pagando, já. Ele já tá pagando? Já. Já tá pagando por isso. Não, eu acho o seguinte, essa forma de trabalho agora é uma maneira muito prática de você ganhar dinheiro sem sair da sua casa, sem tocar em ninguém, sem ter que fazer coisas que onde você às vezes é humilhado, você chega num trabalho, a pessoa te humilha, você tem que praticamente rastejar para trabalhar. Poxa, você simplesmente faz umas fotos sensuais mostrando, usando o que é seu, o que é o seu corpo, faz vídeo, você faz o que você quiser e você posta e você ganha dinheiro com isso. Os homens ficam felizes que tem o material que eles querem e a gente fica feliz que tem o que a gente quer, né? Porque o que a mulher gosta? De carinho, né? De carinho. Carro carinho. Mas... De carinho. De carinho. Anel carinho. O Paulo achou que era carinho da cabeça. Eu achou que era carinho. Você achou que era carinho? Eu sou muito inocente, na moral. Eu sei. Para de fumar o negocinho ali que você fica esperto. Você fica ligeiro. Então, eu acho que é super válido. Ela está ganhando dinheiro com uma coisa que é dela, entendeu? O corpo dela. Então, não tenho nada contra.